Como que a gente vai falar? Oi, oi gente! Fala oi pessoal! Bem-vindo a mais um vídeo! O que que a gente vai fazer hoje? O que que a gente vai fazer hoje, baby? Olha, a mamãe parou o carro, ela desceu, porque agora a gente vai comprar surpresa pra... pra Charlotte! E pra ele também! Hoje a professora mandou uma mensagem falando que a Charlotte vai ganhar a Estudo of the Month, a estudante do mês da classe dela. Então a gente veio aqui na loja pra comprar surpresa pra ela. A Haley vai ajudar a escolher? Uma coisa que a Tata ama? Pra ela ficar super happy? A Haley trouxe a bebezinha dela, mostra a bebezinha Fala gente, eu vou escolher uma surpresa pra Charlotte... Alice! Como que é o nome da sua bebe? Alice! Fala hi pessoal! A gente vai comprar uma coisa pra Charlotte ficar bem feliz, né filha? Fala, vem comigo pessoal! Fala, vamos, vamos escolher uma coisa bem legal pra Charlotte! Vamos! Pra ela ficar muito feliz! Sim! Gente, vamos procurar aqui! Mãe, 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 mãe! Aqui, tanto de coisinha que tem! Não, não... Ah, é pra tomar banhozinho com ele? Esquish, um bão whilhar.... não... E essa aqui é as coisinhas da Barbie. A gente gosta da Barbie. Vou ter uma surpresinha da Barbie. Você vai levar um duck? Gosto? Ok, quem tá aqui no carrinho passeando. A gente veio aqui na Dollar Tree, né? Comprar surpresinha e batata. Ó, tem um sofazinho aqui com bonequinha. Esse é esse. Esse? Põe na cabeça, vamos ver. Como é que fica? Nossa! Ficou muito legal. Ficou funny. Ficou funny, baby? Você tá funny? Você tá engraçada? Vamos ver o que tem da Barbie. Aqui, filha. Como que é? Abracadabra pum? Sim. Você já achou que você quer dar pra tutar? O que que vai dar pra... Ai, vamos ver pra cá. Acho que a Char vai gostar disso aqui, filha. Nossa, a Char vai amar esse. Ah, esse aqui é do Play Doh. É pra fazer sorvete, ó. Squish. Quer levar? Tem o Play Doh. Tem o Play Doh. Tem o Play Doh. Ai, é uma areinha. Nossa, a Char vai adorar esse aqui. Vamos levar pra ela fazer? Você quer levar um pra você também? Deixa eu ver cor diferente. Deixa eu ver esse aqui. Deixa eu ver esse aqui. Ok. Vamos levar um pra cá. A Char vai amar. O que mais? Vamos ver do outro lado. Vamos ver a parte de fazer atividade. Vamos ver aqui o que a Tata gosta. Oi, baby. É, baby. Oi, gente. Vamos ver o que a Char gosta aqui. A Char adora tudo de desenhar. Tem os crayons. Alguém abriu aí. Não pode abrir, né? Né? Aqui os crayons. Os tapos, os giz. O giz. O que mais que tem? Tem marcas hoje? Você quer só esse, Tata? Você tá pegando muita coisa, filha. Nossa. Tudo cachorro? De presente? A bonequinha ali, passeando. Vamos procurar mais? O que a Char gosta de fazer? Hã? Painting. Pintar. Colorir. Ah, esse aqui é de painting. Ah, vamos levar esse aqui pra Char. Fica aí, ó. Esse é o de painting. O mais grosso. As folhinhas mais grossas. Pra pintar. Né? Vamos levar esse. Vamos ver se tem mais. Ela só faz isso. Ela ama, né, filha? Vamos procurar mais coisas. Sabe, baby? Ai, que linda, gente. Pra quem escolheu? Uma tiara? Vamos levar uma pra Char. Tudo de cabelo, tia, tia? Acho que eu amo acessório de cabelo, né, filha? Não sei. Você vai... Ah, você tá colocando o cinto na baby? Pra ela ficar aceita? Sei. Tem que escolher um balãozinho pra Tata, tia, né? Sim. Um pico. Um grande? Um pico. O que que a Chaê é? Ah, o que que a Chaê é? Ela ficou feliz, filha, que você estudou para o The Month. Yes. O Chaê é nada. Tudo. Então, como é que é? Minha mãe. Você tá feliz, filha, que você estudou para o The Month? Yes. Você vai ganhar um surpresa, será? Será? É o Barbecue e Carmoville. Será? A Haley que escolheu. Baby Life. Um surpresa. Play-Doh. Sim, você adivinha? Você adivinha? É uma coisa diferente que você nunca viu. Slam? Vamos voltar pra casa pra ver? Gente, gente, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Gente. Eu vou mostrar que eu vou mostrar pra vocês. Ok. Beijo. Nossa, estuda. Beba! Uau, surpresa. A Haley que escolheu pra você, filha. Uau, thank you. Uau. Uau. Ela que escolheu esse, filho. Você ama a Tiara? O que é isso? Sabe o que é isso, filha? Isso é uma massinha que chama argila. Sabe o que é? Pra você fazer um desenho, você pode fazer um ice cream, ó. Você faz um desenho e você pinta a massinha. Uma calça bem linda. Está vendo? As borboletas brilhantes. Sparkle. Deixa eu ver. Mostra aqui. Mostra o que você ganhou. Esse também. A mãe vai abrir. Pega lá o livrinho também que você comprou, filha. Ainda dá para pintar. Põe outro para a mamãe ver como é que ficou. Ele que escolheu esse, filha. Vamos ver. Está essa? Sim. Tem mais um, baby, aqui. Espera. 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 Para você fazer pente e pintura, filha. Você gostou? Papelzinho grosso para você fazer? Eu não me criou. Sim. Eu não me criou. Quanta surpresa, filha. Eu não me criou. É só aqui um para você, um para ela. São iguais. Só muda a cor. Vocês vão pintar ele. Vocês vão fazer uma... Mamãe, mamãe. É tudo do same? É igual. Só muda a cor. Vocês vão fazer um desenho com ele. Vocês podem fazer um ice cream, um butterfly. Ou alguma coisa. Vocês fazem alguma coisa. E depois fazem o quê? Pinta. Com tinta. Está inside? Sim. E está retinho? Sim. E que eu sei se... Quem gostou? Me. Surprise. Me. Vem aqui e fala, filha. Bye, bye. Thank you for watching. O que você foi na escola, filha? Estudante. Você é estudante do mês? Porque você foi uma muito boa estudante? Não. Muito bem, meu amor. A gente está muito feliz por você. E orgulhoso. Dá abraço na sua irmã que escolheu a sua surpresa. You're welcome. You're welcome. E o balãozinho, filha? De amor. Ela te deu um balãozinho de amor. Gostou? Vem aqui e fala, bye, bye, gente. Bye, bye, gente. Obrigada por assistir. Até o próximo vídeo. Manda beijo. Manda beijo, Healy. A Healy está toda sujinha de tanto fazer desenho, né, filha? Abre. 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 Abre.